Passo pela prova e ninguém o ajudou Procurou amigos e não encontrou Foi tentado, judiado e levado ao chão E tudo que queria era só uma mão Toda madrugada orava ao Criador Falando da prova e da sua dor Nunca desistiu e nunca reclamou Sempre seguiu firme e não duvidou do Senhor Ia para a igreja de cabeça baixa Mas pela palavra Deus dizia cá Sou contigo e não temo, sou o teu amigo Da batalha nessa dor em todos os perigos Depois de alguns dias tudo aconteceu Um sorriso que sumiram já apareceu Viu que o que o Senhor fala se cumprindo já Não importa a consequência Ele cumprirá Resolveu a tua causa e Ele agradeceu Contou as maravilhas como aconteceu Esse Deus e o impossível, Deus e o movimento Apareceu na sua vida, noite e noite e noite E esse mesmo Deus da vida desse irmão Te pergunto aqui agora qual tua pressão Será que eu sou tão fraco de não resolver? Por que chora se já sabe que vou aparecer? Se a tristeza veio a noite e você se prepara Que o dia vai arranhar junto com o milagre Não importa o que seja, apenas creia, filho Que eu posso e eu quero seja removido Toda pedra é todo joio que me atrapalhar Da tua vitória, do teu prosperar Não precisa mais chorar, eu vim aqui lhe ter Filho, não se preocupe, eu amo você